Tudo vai correr bem e não há receio Sabes bem que o fim justifica os meus Tudo vais resolver e te esqueces mesmo É sim Este mundo é teu e se tu irás ter Quando escreves num livro que jamais irás ler Em qualquer momento podes te perder Foi o que eu queria O que parece? O que queres? Mais tarde ou cedo se aparece E se abusas Um dia vai ser o que acontece Porque de nada é bem O que queres? Mais tarde ou cedo se aparece O que queres? O que queres? Pode ser tudo como uma remessa Tenta não mexer com a ordem comum Porque de nada é bem O que queres? O que queres?